Quando as dificuldades da vida baterem a sua porta, caminhe sobre as águas. Caminhe sobre as águas, acreditando que Jesus Cristo está no controle de sua vida. Não há nada, nem ninguém, que possa impedir o agir de Deus em sua vida. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida e hoje tome posse desta palavra. Evangelho de João capítulo 15 versículo 5 Quando Jesus Cristo disse Sem mim nada podeis fazer. Acredite nessa palavra E durante todo o percurso da sua vida, caminhe nos pés de Jesus Cristo. E você viverá a multiplicação de Deus para a sua vida. Receba hoje prosperidade, paz, saúde e felicidade. Inscreva-se no canal do Pastor Chico Chagas no Youtube E receba palavras de fé e esperança para a sua vida.